Começamos o Campeonato Brasileiro em meio a muitas dificuldades, né? Fomos desclassificados da Libertadores, perdemos o Campeonato Paulista, então a pressão era muito grande. Estávamos na metade do campeonato, a 12 pontos do líder, e sentamos, conversamos, cada um acho que olhou para dentro de si e falou que tinha que fazer algo a mais. O atleta, quando as coisas não vêm acontecendo, ele tem que procurar parar para pensar e ver o que eu posso fazer de melhor. Quando você trabalha, quando você se dedica, quando você treina, os objetivos vão ser alcançados. Sorte, todo mundo fala que o São Paulo tem sorte, mas tem que ver o quanto nós treinamos. Que você não ganha o jogo no domingo, você começa a ganhar o jogo no primeiro dia de trabalho da semana. Hoje eu posso falar que é o melhor momento da minha carreira. Onde estou tendo a oportunidade de ser bicampeão brasileiro, o Trico São Paulo. A gente trabalhou, procuramos não dar brecha para que, graças a Deus, pudéssemos comemorar o título. Pô, é maravilhoso. Uma coisa que você luta por meses. É campeão brasileiro e é isso que a gente pensa. O Atlantis